Música Muito bem, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula do Planeta Biologia e vamos falar sobre inversão térmica é uma continuação, na verdade, sobre o tema de gases poluentes e aí a consequência do que pode acontecer e dando continuidade, a gente já falou sobre chuva ácida e vamos então continuar falando agora sobre inversão térmica mas o que seria a inversão térmica? quais seriam essas consequências? o que causaria a inversão térmica? bom, aí na foto vocês estão vendo uma cidade, certo? que está sofrendo de inversão térmica aqui a gente vê uma camada mais densa, uma névoa com poluentes, com gases poluentes concentrados na parte baixa da atmosfera, enquanto na parte alta você não tem uma concentração tão grande, certo? por que que isso acontece? afinal, o que que é a inversão térmica? aí pela foto já dá pra gente ter uma ideia bom, nos meses de inverno o solo acaba se tornando mais frio, certo? por conta da menor incidência de raios solares por conta de frentes frias também isso tudo vai contribuir para a formação não só do solo mas para uma atmosfera também mais fria então, como resultado, a gente vai ter um resfriamento das camadas de ar imediatamente acima do solo o que acontece? qual que é a lógica? a lógica é o seguinte o ar mais quente fica em cima até uns 10 quilômetros isso seguindo uma regra de até uns 10 quilômetros o ar mais quente tende a subir enquanto o ar mais frio tende a descer na inversão térmica acontece isso daqui a gente tem uma camada de ar frio por conta disso que eu acabei falando a gente tem uma camada de ar quente que não consegue se misturar não consegue subir e uma outra camada de ar frio a gente tem 3 camadas quais são as consequências? o acúmulo de poluentes então esses poluentes não conseguem se dissipar beleza? aqui é representado nessa foto eles não vão conseguir se dissipar e para os seres humanos a gente vai ter problemas relacionados a doenças respiratórias como por exemplo bronquite, asma, efizema pulmonar e irritações das mucosas aéreas novamente aqui a gente tem a representação do ar normal o ar quente e o ar frio ficam circulando de maneira dinâmica então isso não para o ar quente menos denso sobe e esfria quando o ar esfria ele desce e assim por diante então aqui a gente tem essa diminuição da temperatura o ar mais quente sobe e o ar mais frio desce dinamicamente então isso acontece o tempo todo com a inversão térmica a gente tem uma camada de ar quente aqui interpolando intermediária a duas camadas de ar frio então aqui a gente tem essa inversão aqui ó a gente tem uma inversão a camada de ar frio fica embaixo e a camada de ar quente em cima e pelo fato de não haver muitos movimentos atmosféricos não haver muito vento movimento de colunas de massa de ar fica difícil de se dissipar ainda mais se não tiver chuva também porque a chuva ajudaria a dissipar esses poluentes então isso também serve como fator agravante novamente aqui só para a gente poder comparar ok sem inversão térmica e com a inversão térmica sempre essa camada aqui ó que vai caracterizar certo essa camada interpolando interpolando o que é né porque em um polo eu tenho o ar frio e aqui no outro eu tenho também o ar frio e entre eles eu tenho uma camada de ar quente ok então aqui o que acontece ó esses poluentes conseguem se dispersar né pelo movimento das camadas de ar aqui essa dispersão fica mais difícil e a gente tem algumas imagens da inversão térmica que também é comum em grandes centros urbanos certo isso não é comum em cidade pequena é comum em grandes centros urbanos isso é uma característica de centros urbanos por conta aí por conta aí de grande lançamento de poluentes na atmosfera e por formar bolsões de ar ok bom era isso daí qualquer dúvida você coloque aí nos comentários beleza dá um joinha aí assina as nossas notificações se você gostou compartilhe aí nas redes sociais se você é professor quer passar isso para os alunos indiquem aí e deixem qualquer pergunta que na medida do possível o mais rápido possível eu respondo todas elas beleza valeu falou e até a próxima aula tchau